mas deixa-me ligar para essa senhora, mas ligar para ela vai avisar, mas vai avisar na minha casa mas não deixa-me ligar é, mas Ju, na minha casa não, não, até comprei vindoinha mas eu não tenho pasta para colocar roupa mas deixa-me ligar, deixa-me ligar olá Mãe Junior alô boa tarde, boa tarde Mãe Junior como vocês estão ali, está tudo bem? não, estamos bem, estamos bem, desse lado ah, eu estou bem, eu estou bem é assim, é assim Mãe Junior conforme eu avisei, conforme eu avisei que voltava para casa eu de verdade estou de volta eu de verdade estou de volta, estou aqui na parraxa por acaso comprei muita coisa aqui que bom comprei muita coisa, até sapato para o Junior comprei, comprei muita coisa mesmo e vocês vão gostar, tem essa raza que vocês vão gostar ainda bem, ainda bem, até já queria te ligar queria te ligar, porque já está a exagerar não é isso que nós combinamos como assim combinamos? nada, não liguei para discutir contigo eu estou na parraxa, hoje para voltar para minha casa 2023, não liguei para discutir contigo eu eu não sei se você quiser se envolver, se você quiser se envolver se você quiser se envolver, se você ouve sozinha eu não liguei para se envolver, se você quiser se envolver tem problema de se envolver, que se você ouve sozinha à vontade, mamã, à vontade pode se envolver à vontade você já está mudando, combinado e meninas, há anos 10 anos para usar o tinte e tinte há anos 10 anos, tá se entendendo? estou a entender sim estou a entender sim é a segunda coisa tem muita coisa que está a se estragar aqui em casa muita coisa que está a se estragar que já se estragou desde o ano passado tá se entendendo? olha, 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 mano Junior sobre o que se estraga na minha casa deixe comigo, na minha casa eu vou tratar sobre o que ficou a se estragar, o que eu quero eu vou consertar, não se preocupe mas quando ela nunca corre, basta alguma coisa ainda, o Shusa Shen já não se preocupa com sua casa você não sabe que aí onde você está se consegue comer, será que esquecer sua casa é porque donos dessa casa aí estão a se esforçar em fazer alguma coisa para ficar tudo bem e você não consegue fazer isso aí na sua casa e você fica aí como um menininho anima a viver como um menininho sim e como anima só, vingado meu irmão estou a viver como um menininho de frente da minha casa que estou a viver como ladrão na minha própria casa como uena o domo a oleiro o que na magia cacavano esquece que você também tem família olha, olha, mano Junior eu liguei para até fazer que você voltou na minha casa até fiz a gentilha de te ligar para até fazer que você voltou na minha casa e veja só quanta coisa que eu comprei eu sou de pode ligar para dizer que voltei à minha casa não, para você não precisa falar assim tá vendo não precisa falar assim mas como não falar assim como não falar assim mas pessoa grande mesmo o co-coborica cacavano esqueça de voltar na sua própria casa porque está a fugir de despesa isso devia te dar vergonha ou não te engana para ir de Junior e ontem, ontem você ligou para Junior lhe manda para subir nas chapas cara sem vergonha na cunampula arriscar a criança para ir fechar aqueles buracos ali que estão a protejar isso como desde quando eu falo de coisa de chapo hoje já você quer arriscar a vida do meu filho para tapar aquilo aí à noite a chover olha olha para a sua informação senhora essas todas aí que você quer dizer não são crianças para a sua informação esses a partir do momento que estão a comer na minha casa bebe consome tudo na minha casa não são crianças a partir desse momento então não venha me dizer que são crianças porque vai não, não, não não são crianças um galaco de caniça que vai comer não são crianças isso ei 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 pai de Junior as coisas você pode deixar que é pastão assim tipo é pra ainda é 2022 mamapuca nós estamos em 2022 qual é que você está parando agora agora estamos em 2023 pai de Junior escuta se andam a te agitarem andam a te agitarem aqui não vai funcionar aqui aqui não vai funcionar você sabe que aqui tem regras eu te mostro mas não sei se vai dizer que isso aqui é 2023 as coisas vão mudar papá papá aqui só muda ano aqui mas as regras não mudam aqui 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 os números aqui mudam mas as regras nunca vão mudar eu digo isso aí todos os dias e falo pra todos as regras aqui não mudam tem número todo e tu chinchado então se é que estão a te agitar melhor voltar com essas pessoas aí pra virem o que? estamos ameaçados você não sabe o que te espera pai de Junior você não sabe de verdade meu bem você não sabe o que te espera nesse desvio você não sabe o que te espera de verdade eu não estou a desafiar estou a falar a verdade ela está aqui na maxícala nela ela está aqui na maxícala não compreendo vamos ver isso vergonha que enterrar será você no final se não resolver essa bagunça aqui não está com tchinchada a fute de semana an tec mi cama pra conhecer a pessoa grande não tem vergonha tá bom vamos ver tá bom tá bom vamos ver a catarranil a catarran com o chamão e pima pima eu quando digo uma coisa pessoa tem que ouvir mãe Junior mãe Junior vou dar último conselho último conselho melhor você chamar a Miramar porque as coisas melhor você chamar a sessão das tv Miramar as tv tv sucesso tv de fred porque as coisas na minha casa vão amargar se não quer rua como você sempre diz quem provoca merda que aguenta o cheiro então o M se está a me provocar que me aguente tá bom é o que vamos ver vai duas pés tchau